Música Salve, salve rapaziada do canal mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês Tá ligado rapaziada, bom ano pra você que caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal Rapaziada eu posto dois vídeos por dia, beleza mano? Um, duas horas e o outro oito horas, é muito importante você saber disso Depois que você já soube disso mano e curtiu aqui o canal Rapaziada vai aí embaixo nesse botãozinho vermelho e se inscreva Me ajudem a chegar a um milhão esse ano, fechou rapaziada? Depois que você já fez isso e se inscreveu, vai aí embaixo e deixa o like também Para tá recomendando vídeo para mais pessoas E se recomendar para mais pessoas, mais pessoas vai conhecer o canal, vai se inscrever, fechou? Isso é muito importante, se você quer ficar por dentro de tudo aqui do canal Me segue lá no Instagram também, beleza rapaziada? Então mano, vamos aqui fugir um pouco do papo Rapaziada, hoje eu tô aqui nesse novo jogo de caminhão para Android pra vocês, beleza rapaziada? Lembrando mano, se você quer baixar ele, o link está aí na descrição pra vocês Lá pelo meu site, fechou rapaziada? Esse jogo tá muito top, se liga mano Aqui vai ter a câmera aqui que é mais de dentro do caminhão né rapaziada? Se liga mano, já já eu vou tá indo ali carregar Se liga mano, no retrovisor ali do caminhão, tá super top mesmo Aqui parece que é as setas né mano, que você liga ali tudo certinho Buzina, tá ligado? Tudo certinho, farolzão aí ligado Se liga rapaziada, super top ó Ó, aqui ó, mudar aqui, essa aqui é marcha será? Que é marcha hein mano? Esqueci o nome desse bagulho aqui, acho que é marcha, é marcha isso aqui rapaziada? Sei lá mano, aí aqui a gente mudar a câmera também ó Tem como deixar essa câmera aqui e a de dentro, beleza? Que é a primeira pessoa Gostei mais dessa daqui de cima, tá ligado rapaziada? Aí vou que você gira o volante ó, se liga Muito top mesmo Bora ali então pra gente tá recarregando Rapaziada, eu não entendo muito de jogo de caminhão, beleza? Mas eu manjo mais ou menos né rapaziada? Esse mais ou menos então, tem que tá trazendo pra vocês, tá ligado? Aqui no canal rapaziada, eu tô trazendo muito jogo diferente, beleza? Não só GTA, mas sim vários jogos diferentes para Android pra vocês Que eu sei que vocês curtem, tá ligado? Tá vendo aqui rapaziada, ó, não sei controlar muito Eu sou muito braço, beleza rapaziada? Mas não liguei mesmo ó Ó, aí aqui já levantou já pra gente ó Se liga, entramos aqui No lugar que a gente vai carregar nosso caminhão Bora apertar na carga então, beleza? Aí aqui vai ter como a gente selecionar essa carga Vai ter essa aqui também, super top que eu curti né? Então bora tá passando aqui de novo Vai ter essa, essa aqui Bora tá passando, essa aqui também E opa, e essas né rapaziada? Acho que eu vou tá escolhendo aquela azulzinha ali mano Acho que eu vou escolher essa azul aqui mesmo Então eu vou apertando confirmar A gente tem que ir lá né rapaziada? Pra gente botar o caminhão certinho pra pegar a carga né? Então rapaziada, o jogo tá muito top mesmo de caminhão Pra você que curte jogo de caminhão mano Já se inscreve aí no canal Não se esqueça que é muito importante mesmo, tá ligado? Ó, se liga Aí aqui a gente tá apertando no negócio ali ó Na marcha eu acho né? A gente apertar aqui pra O caminhão da ré né? Tô falando rapaziada Eu não entendo nada de caminhão mano ó Se liga Tem que girar, 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 girar o volante Gira, 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 gira outra vez Pera aí rapaziada Que eu vou tá pegando aqui a carga mano Se liga Vou tá aqui ó Peguei Peguei? Vou mudar a câmera aqui Acho que pegou mano Agora tá aqui, tá indo pra frente? Não, não pegou Ré Bora dar ré Opa, não pegou ainda Rapaziada, eu tô falando mano Eu não sei jogar jogo de caminhão Tá ligado rapaziada? Pra mim é um pouco difícil O volante, tá ligado? É muita coisa É marcha, é tudo rapaziada Ó, aperta os botões errados Se liga mano ó Bora tentar dar ré aqui de novo Rézinha, rézinha, rézinha Pega tiozão Bora pega Será que pegou? Será? Não, não pegou ainda Rapaziada Eu vou ter que vir aqui na frente Tá ligado? Gira o volante Gira, 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 gira Rúnha que é de volante né rapaziada Se tivesse como trocar Deixasse de seta Seria bem melhor pra mim né mano Se liga rapaziada Aqui estão montadas na ré Então ó Se liga Vamos ver se a gente vai pegar certinho agora Acho que agora vai mano Bora ver se vai Ó Se liga rapaziada Bora, bora pegar essa carga logo Pra gente tá entregando isso aqui Rapaziada Que eu acho muito difícil mano Ó Famos todo errado Tá vendo rapaziada? Ó Se liga Então mano Vou ter que ir pra frente mais uma vez Rapaziada Eu sou muito ruim pra pegar carga mano Eu não mancho em jogo assim de volante Tá ligado? Tem que saber mesmo Isso aqui é pra quem sabe rapaziada Eu não manjo muito Tá ligado? Se liga ó Bora que então tá voltando Dá na ré Mas a gente vai conseguir sim rapaziada Pera aí Pera aí Pera aí Opa Pera aí Bora manobrar aqui certinho Certinho aqui Ré Beleza Bora ver se vai agora Será que vai? Opa Pera aí rapaziada Mano Eu tô muito ruim rapaziada Que que é isso mano Eu sou muito ruim pra jogo de caminhão velho Meu Deus Se liga rapaziada ó Uma hora a gente pega Aê Ah Será que deu erro aqui? Bora fechar essa anúncia aqui Ah Bora aqui então Consegui me pegar rapaziada Pelo que eu vi consegui me pegar Então bora tá aqui selecionando outra marcha né A gente tá indo Aí tá mais a gente seguir em frente né rapaziada Se liga mano ó Caminhãozão aí já tá com a carga né Muito pesado mesmo Então deixa seu like beleza rapaziada Que isso é muito importante Ajuda demais Parece que quando você vai entregando as cargas Você vai podendo comprar mais caminhões né rapaziada Não só esse como vários Aí tá vendo ali ó Ali tá certo pra gente seguir a direita né Então vamos seguir a direita aqui certinho Fechou rapaziada Curvinho aqui Opa Bora Tem que ir certinho rapaziada Pro caminhão não agarrar né mano Ó Bora Bora aqui Tamo indo certinho Agora tamo indo certo Então rapaziada já vai aí embaixo mano Estrala o seu like beleza Estrala o seu like pela essa demora mano Que deu pra me pegar a carga velho Ó Bora aqui ó Só vamos rapaziada ó Bora bora Se liga Rapaziada o tráfico do jogo tá bem da hora mesmo Bora tá parando no sinal aqui Tá vermelho né mano A gente tem que tá parando então Tá vendo ali que no canto direito tem um minimapa mano Muito da hora né rapaziada Será que o sinal vai abrir mano Esperar um pouquinho aqui pra ver se vai abrir pra gente Bora tá esperando Dá pra fazer um vídeo realzinho aqui rapaziada Dá pra ficar bem da hora mesmo Tá ligado Bora aqui Vou tá seguindo aqui então rapaziada Eu acho que é pra cá que a gente tem que seguir Fizendo um bagulho errado hein mano Tentando avançar no sinal vermelho E deu ruim rapaziada Vamos deixar os carros passar aí mano Passa aí tio Agora bora aí Agora sim a gente vai rapaziada Bora bora Calma aí Agora é nóis velho Sinal não abriu aí Demora um tempão tio Cê é louco Sinaleira que demora um tempão Será que a gente tem que seguir reto Eu vou seguir reto hein rapaziada Vou pegar reta mesmo Tá ligado Então mano já vai aí embaixo rapaziada Deixa muito like mesmo Beleza Mano você tem que deixar muito like Pra mim tá trazendo vídeos assim Bem chave pra vocês Jogos de caminhão Tá ligado rapaziada Que eu tô ligado que vocês curtem Ó Se liga mano Eita 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 Meu Deus aí Rapaziada Aqui você tem que ter total controle Tá ligado mano Jogou pro lado Bateu Ah mano Eu sou muito ruim Rapaziada Então o jogo basicamente é isso aí mano Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Tá ligado Eu vou tá entregando essa carga aqui E mano E é isso aí Se você quer baixar o jogo O link está na descrição pra vocês Beleza E é isso aí rapaziada Tamo junto mesmo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E valeu